Obrigado André Forrozeiro Comprei um cartão de quarenta pra ligar pra ela Sofrendo e chorando e pedindo um pouquinho de amor Seu telefone só chama, só chama, mas ela não atende Não compreende, maltrata esse meu coração sofredor Se ela atendesse eu dizia, ainda não lhe esqueci Porque eu sou louco por ela e é só ela que me faz feliz Mas se ela não me atender, pra rádio então vou ligar Toca um som apaixonado, quer pra eu beber, sofrer e chorar Silvano, divulgações, o melhor do som automotivo Comprei um cartão de quarenta pra ligar pra ela Sofrendo e chorando e pedindo um pouquinho de amor Seu telefone só chama, só chama, mas ela não atende Não compreende, maltrata esse meu coração sofredor Se ela atendesse eu dizia, ainda não lhe esqueci Porque eu sou louco por ela e é só ela que me faz feliz Mas se ela não me atender, pra rádio então vou ligar Toca um som apaixonado, quer pra eu beber, sofrer e chorar Toca um som apaixonado, quer pra eu beber, sofrer e chorar Uh!